Então pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram, eu vou estar disponibilizando um kit de otel. Como assim um kit de otel? Para uns de otelos que são iniciantes, como eu, eu não sabia. Mas agora eu estou aprendendo muitas coisas no mundo de otel. E eu vou estar mostrando para vocês o que é um kit de otel. Aqui, eu estava vendo como eu vou fazer um kit de otel, só que ninguém se me relaxa. Deixa eu ver. Eu acho que ninguém se me acompanha com o kit de otel. Só um kit de otel que fez. Como fazer o kit de otel? Ninguém fez. Então, o kit de otel, para quem não sabe, é assim. Umas combinações de hemologia. Uns símbolos. Quantos pontos. Quantos pontos. Vários pontos. Com todas as fontes. Gravadores. Tudo o que uma tela precisa para o seu canal. Eu quero muito que vocês acreditem. Eu vou pegar aqui os pontos. E os gravadores. E os gravadores. E vou estar deixando os créditos. Para quem fez. Se eu achar o dono de quem fez os gravadores. E os pontos. Eu deixo os créditos. Se eu não. Se eu não. Achar quem foi que fez. Eu não deixo os créditos. Vou tentar achar. Eu não deixo os créditos. Vários aqui. Coisas para vocês. Vários kits de otel. Para vocês. Aproveitar. Os kits. Viu, mamãe. Então, gente. Feliz dia das mãos. Para todos os meus e vocês. Então, tá, gente. O kit de otel. Que eu vou estar disponibilizando para vocês. Com pontos. Bonitinho. Com todas as fontes. E outras coisas. Já você tem pixel e modificado. Então, gente. Eu não deixo nenhum pixel e modificado. Mas quando eu ganhar o outro celular de minha mãe. Que é claro. Vai sumir o meu canal. Mas eu vou fazer o meu canal. Gente. É só quando eu ganhar o celular da minha mãe. Que aí eu vou fazer de novo o meu canal. E vou estar disponibilizando o meu pixel e. Que eu vou fazer um lindo modificado. E eu vou estar disponibilizando aqui para vocês também. O pixel e pro. E o pixel art pro. Sem anúncios. Na versão pro. Tá. O kit de otel tem que ter tudo, né, gente. Eu espero que aqui dá umas mil. E assim, ó. Visualizações só desse vídeo. Mil e cento e doze. Tá, gente. Por favor. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu quero muito que vocês aproveitem tudo que eu vou deixar na descrição. Eu vou estar colocando um por um. Aí, depois eu vou vir aqui. No YouTube Studio. E vou estar editando a descrição. E colocando mais coisas. Tá, gente. Então, esse foi o vídeo. E foi. E aí, o outro.